Fala comigo pessoal, tudo certo com vocês? Daqui fala o El. Hoje eu tô trazendo uma análise sequência do evento misto de 10 pontos, tá? Evento mistão aqui, dois símbolos diferentes pra se conseguir pontos pro evento, tá? No caso aqui é essa estrelinha e o martelo. Petiscos americanos é uma temática que sempre vem no 4 de julho, né? Pra quem já joga mais tempo aí sabe disso. Como vocês acompanharam no último vídeo, 4 de julho é especial demais no jogo porque começa a vir muita coisa boa, muita promoção insana, tá? Principalmente o pessoal que de vez em quando dá uma investidinha no jogo compra moeda loucura, compra desconto de vila, esse tipo de coisa fica com muito mais bônus, fica com melhores preços e tal. E pra quem não adquire compras no jogo, fica sempre de olho, de hora em hora no jogo porque aparecem bons bônus, boas coisas pra gente poder fazer, tá? Então prestem bastante atenção, pelo menos isso é o que aconteceu em todos os outros anos que eu jogo com o E-Master, tá? 4 de julho é um dia especial pro jogo, beleza? Até por isso vocês viram que eles fizeram um evento, acabaram um dia depois pra cair exatamente no 4 de julho, né? Pra não ter nenhum tipo de furo aí. Por falar nisso, vamos começar já então, pessoal, recolhendo o nosso baú de equipe aqui, tá? Temos aqui então o baú da equipe concluído, vamos clicar aqui pra coletar, né? Ficamos em terceiro lugar aqui e aí parabenizar a equipe toda, né? Robertão passou de um milhão e meio de chaves aqui, tem a Simone, o Robson, Lourival, Márcia Cristina, Edson, Santana, todo mundo mandou bem pra caramba aqui, né? E a galera pontuou bem. A gente tava começando aqui nessa conta com 4 mil giros e vamos ver agora quanto a gente pega nesse baú de equipe aqui, beleza? Vamos lá? 25 mil giros, sem carta coringa, deixa eu ver se tem carta rara. Sem carta rara também, pessoal, mas 25 mil giros já ajuda muito. Estamos começando com 28 mil numa tabela de 200 mil, excelente, pessoal, excelente. Eu, como você sabe, particularmente, eu gosto sempre de jogar nas mais baixas, né? Esses voos altos aí, é pra galera que tem tempo pra jogar, né? Quem não tem tempo tem que ficar nas tabelas mais tranquilas mesmo. E aí, seguinte, pessoal, vamos dar uma olhada nos horários, então, pra gente não se perder? Ó, 47 horas e 19 minutos no momento que eu tô gravando isso aqui, ou seja, 2 dias, tá? 2 dias você tem pra jogar esse evento. Novamente, o evento vai terminar na quinta-feira, tá? Então, esse evento aqui, ó, piscou, acabou. 2 horas, ó, 2 horas, 2 dias só pra poder jogar ele, tá? Quinta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem um novo evento. Vamos dar uma olhada, baú de equipe, castelo de equipe, se tá tendo, se não tem, o que que tá acontecendo? É um baú de equipe, né, ó, com a mesma quantidade de horas, 8 minutinhos antes de terminar o evento principal, ou seja, 2 dias só também, tá? Na verdade, o baú de equipe são 3 dias, né? Porque vocês veem que já até avançou aqui, ó, mais de 3 milhões de chaves. Por quê? Porque ontem a pontuação tava contando, tá? Por mais que a gente não tinha coletado ainda o baú de equipe, o que a gente tava jogando ontem, tava pontuando aqui, beleza? Então, 8 minutinhos antes de acabar o evento principal, que vai acabar daqui 2 dias, tá, pessoal? Gosto sempre de frisar o horário aqui pra ninguém ser pego de surpresa. Quando for quinta-feira, às 10 horas e 5 minutos, novo evento, certinho? Então, vamos ver o que mais que a gente tem nesse evento aqui, ó, uma semana de loucura do Mercador, beleza? Começando agora, tá? A gente tem aqui o campeões da temporada normal, a gente tem aqui o corrida da temporada também, troca de dourada aqui do Rei Macaco Magic e do Árvore de Bordo, pra quem tiver precisando aí, corre, tá? Que o tempo é pouco. Aqui era pra ter alguma coisa, né, pessoal? Que eu não sei o que que é, deve ter dado alguma falha no meu carregamento aqui. A gente tem ainda, junto com o evento, mais 2 dias de Roda do Thor, tá, pessoal? Mais 2 dias, então, pra vocês poderem aproveitar aí, beleza? De Roda do Thor, certinho? Vamos, então, ao evento, pessoal. O evento místico de 10 pontos é um evento que, pra mim, pelo menos, nas contas em que eu jogo, que eu testo, pra trazer sequência exclusiva e pra poder trazer o trabalho aqui pra vocês, é um evento um pouco mais curto que o evento simples de 10 pontos. E ele tem a ajuda do martelo, né? Ou seja, quando você pega trinca de martelo, também pontua pro evento. Isso faz com que os símbolos em si, as estrelas, sejam um pouco mais escassas, tá? Já que não são só elas que contam pontos, então você vê pouco menos de estrelas, beleza? Mas é um evento bacana. Tem que aproveitar muito isso aqui, ó, ultra-ataque. Tem que aproveitar muito. Tá vendo aqui, ó, nessa barra aqui? Martelinho amarelo. Por quê? Porque ele dobra o seu ataque. Como o ataque sai toda hora? Se você conseguir dobrar um ataque, ele já vai te dar 6 pontos, né, pro evento. Claro, pra cada multiplicador que você tiver. Se tiver um multiplicador 10, vai ser 60 pontos. Então, assim, é muito importante aproveitar esse martelinho aqui, beleza? E, como sempre, é importantíssimo o cálculo da média de vocês, pessoal. Importante demais, tá? Não pode deixar de fazer pra vocês acompanharem quantos que vocês estão gastando pra fazer cada barra, pra poder não morrer na praia, pra poder estimar até onde dá pra vocês irem, pra poder ter uma boa projeção de tabela, beleza? Então tem que calcular a média de vocês aí. Quantos símbolos eu tô fazendo pra cada giro que eu gasto? Se eu joguei mil giros aqui, quantos pontos me voltaram, tá? Tem que fazer esse cálculo, beleza? E aí o patch pro evento, pessoal, que vem muito ataque, né, o ideal é que seja o tigre mesmo, tá? Pra quem já tá com aquela função de mesclar os pets, claro, usa os dois, né? Pra quem não tá, usa o tigre com sua vila de ataque construída. Show? Pra não dar bobeira aí. Não é isso? Então, pessoal, vamos dar uma saída aqui e vamos ir lá no canal gratuito do Telegram pra poder ver o que a gente tem de material pra esse evento aqui, beleza? Vamos lá, tô acessando o canal gratuito, link sempre no primeiro comentário fixado na descrição. Aqui é a guia pro nosso grupo de assinantes, deixa eu ver quem mais. Aqui é o nosso contato pra venda de giros. Aqui a gente tem sequência como sequência padrão, não é isso? Aqui tem a tabelinha do evento também, beleza? É o evento misto de 10 pontos aí, certinho. Então, vamos lá, pessoal. Sequência padrão. A gente gosta de dividir, tá? A base é bem parecida com a do de 10, né? Que a gente faz, na maioria das vezes, sem giros aí. Mas aqui a gente divide 70 e 30. Porque, algumas vezes, o símbolo costuma vir ainda no X1, dependendo de como tá a sua sequência aí, tá? Pra essas curtas não virem no X1, a gente sobe pelo menos pro 3, beleza? Então, a gente divide a base por 2 aqui. Demais apostas em 20 mesmo, tá? Já a combo, mesma coisa. São 14 em combo e as demais em 3. Por que que no símbolo único de 10 pontos são 24 em combo, 21 em combo? E aqui, no misto de 10 pontos, são só 14, 10 e 4. Pelo aquilo que eu falei pra vocês mais cedo, né? Os símbolos do evento são mais escassos. Porque o martelo também pontua, só que o martelo não é contado aqui na combo, beleza? Só os símbolos do evento valem pra combo, certinho? Então, 10 e 4 aqui e 70, 30 e 20 nas demais ali. Vamos lá pro jogo ver como é que isso aqui vai funcionar na prática. Então, beleza, pessoal. Tamo aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos começar a executar a sequência combo, né? Procurar os símbolos do centro da roleta. Novamente, martelo não, tá, pessoal? Símbolo do evento, ó. Símbolo do evento é a estrela, tá? Símbolo do evento. Um ou dois símbolos. Toda vez que sair isso, a gente conta um giro. Então, você vai girando, ó. Ó, isso aqui é martelo, tem que contar? Quem tá mais esperto aí já sabe que não, né? Não tem que contar, beleza? Então, só pra vocês não se perderem aí, tá? Próximo giro, martelo de novo, tem que contar? Não tem. Bora pro próximo, hein? Ó. Próximo giro. O que é que vem no próximo? Deu problema aqui? Vamos tentar de novo pra ver se vai? Beleza. Veio símbolo não, veio símbolo não, símbolo não. Nada ainda. Então, até agora eu não contei nenhum giro. Tá vendo que a gente não viu nenhum símbolo do evento e já viu três martelos? Como eu disse pra vocês, o símbolo é mais escasso. Então, pra executar combo, fazer a nossa base, a gente tem que contar menos giros mesmo, tá? Isso é normal. Então, são dez aqui e quatro na próxima. Ó, vocês viram que até agora eu não vi um símbolo do evento, né? Um símbolo do evento até agora aqui no centro pra gente nada, tá? Como eu disse pra vocês, é bem escasso mesmo. Tá passando um pouco dos limites da escassez aqui, mas é escasso mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é normal, ó. Primeiro giro que a gente deu, tá? E aí você deixa rodando e vai contando. A gente tem que encontrar dez, tá? Pra ver se cair um ou dois símbolos no centro, a gente conta um giro. Até então a gente só contou um, beleza? E aí você vai deixar rodando, prestando atenção no centro aqui pra ver se vem um ou dois símbolos. Até então a gente só encontrou um. Eu vou encontrar os outros nove que estão faltando pra gente poder subir aqui. Aqui, ó, veio mais um, tá? Vou encontrar os oito, agora a gente já retorna. Fechou, pessoal? Conseguimos pegar os dez símbolos aqui. Agora a gente já passa pras próximas apostas pra poder continuar a sequência, né? Vou colocar o três aqui pra gente fazer o quatro, né? Quatro símbolos que a gente precisa pegar aqui pra poder, ó, primeiro já veio, segundo já veio, já veio os três símbolos, né? Isso aqui era pra quê? Pra poder concluir a base. Como eu disse pra vocês, algumas vezes, mais do que a gente gostaria, né, vai acontecer um símbolo V bem curtinho. Se a gente tentar pegar esse símbolo curto, e o símbolo V é normal, a gente vai se estrepar todo, vai subir e não vai encontrar, tá? Por isso a gente divide a base entre o 1 e o 3. Por quê? Porque se acontecer de ele vir curto igual ele veio agora, você já pegou ele e não pegou no 1, tá? Pra quem tem mais giros, pode fazer essa base no 1 e no 15. Tem bastante giro, pode fazer no 1 e 50, não tem problema, tá? Aí é com vocês. Eu aqui não tenho tanto, então eu tenho que fazer no 1 e no 3 mesmo, tá? Vamos passar, e aí toda vez que sair os três símbolos, você tem que reiniciar, começar a contar de novo, beleza? Seguinte então, pessoal. Pra executar a sequência padrão, é a mesma coisa. A gente vai fazer a base dividida em 70 e 30. 70 contando todos os giros. Então, por exemplo, eu já dei três giros, ó. Deixa eu desligar aqui, porque travou, né? Ó, 4, 5, não interessa o que cai, 6, 7, 8, 9, 10 giros, tá? Então, eu preciso fazer 70 aqui no 1 e 30 na minha segunda aposta pra fazer o restante da base, que aqui no caso é o 3, tá? Vou concluir aqui, tá faltando 60 giros aqui e já retorno. Pessoal, esse aqui é o 70º giro, tá? Então, a gente já deu 70, vamos passar pro 3 pra fazer 30, porque a gente vai continuar fazendo a base aqui, tá? Então, daqui eu vou contando até 30. Foi 5 giros até agora. A gente vai contando todos, normal, como eu disse pra vocês. Na sequência padrão, só tem que contar todos mesmo, tá, pessoal? Não tem que contar um símbolo, outro símbolo, nada. Só prestar atenção se não vai vir os três símbolos do evento, porque a hora que vier, a gente vai ter que parar aqui a nossa sequência, beleza? Tô chegando aqui no giro 20 já, tá? Tá faltando só um pouquinho aqui pra gente poder subir de aposta. Como eu disse pra vocês, só monitorar se não vem os três símbolos, tá? Tamo aqui no 26. Deixa eu ver se isso aqui é boot, né? Porque senão a gente já tá com a vila do amigo. Então, vamos lá. 27, 28 e fechou, tá? Pode ser, saiu duas vezes seguido, pode ser que a minha sequência esteja um pouco mais baixa. E o que eu faria? Começaria a tirar um pouquinho do meu x3. Por exemplo, em combo é 10 no 1 e 4 no 3, eu faria 2 no 3, tá? Começaria assim, e ir tirando devagarzinho, tá? Na padrão é 70 no 1 e 30 no 3, eu faria 70 no 1 e 20 no 3. Vou tirando devagarzinho pra ver. Mas ainda é muito cedo pra dizer que a minha sequência tá mais do que precisa, tá? Tá mais longa do que precisa, tá? Porque a gente só jogou duas vezes, só viu a sequência acontecer duas vezes. Tem que ter muita métrica pra poder diminuir a sequência. Por enquanto a gente vai mantendo o padrão normal aqui, beleza? E vocês vão fazendo os ajustes aí, né, de vocês. E como eu disse, quanto mais giro você tiver, mais alto você consegue chegar, mais alto você consegue apostar. E aí pode fazer sua base um pouco mais alto, né? Que é o ideal nesse tipo de evento aqui, principalmente pra aproveitar os ataques também, tá? Ué, se eu basear minha sequência só em ataque, tem que ser uma sequência muito bem feita, porque você pode perder muita média, né? Mas se a média estiver batendo do evento certinho, não vejo problema nenhum, tá? Aí é com cada um de vocês aí. Por falar em quantidade de giros, o link pra nossa loja de giros tá aqui no primeiro comentário fixado. E por falar em sequência, o link pro nosso canal dos assinantes, né? Nosso grupo de assinantes, comentoria dedicada, grupo de interação comigo e com os demais. Tem ali sequências exclusivas, tem material exclusivo, grupo de robô com consulta e muito mais. Tá sempre aqui também no primeiro comentário fixado e na descrição, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e fui. Valeu.